mais um vídeo de minecraft bem gente estamos de volta mais uma vez de minecraft com nossas aventuras super épicas dando uma exploração no mundo ender e por aqui provavelmente teremos fungos do nether por aqui Mas eu acho que eu não vou precisar ainda desses fungos do Nether. Ainda, né? Só vou precisar mais algum dia por aí, tá? Ou pode ser na temporada, eu acho que eu vou usar uma dessas aí. Essas poções aí. E assim, eu acho que eu vou com um... Ó, um bolo perfeito! Vamos saber o que eu vou botar. Abriu? Abriu. Assim, uma espada de ouro. Isso aqui é uma montura. Eu acho que eu tô contando mesmo, eu vou usar a espada de ouro. Vamos testar um pouquinho a espada de ouro. A espada de ouro é um pouquinho meio merda também, né? Mas é uma merda também, o ouro. Tá, vamos pegar aqui outro ouro. Outro ouro. Tá, melhor abandonar esses ferros aqui e esse ouro. Isso aqui, isso aqui. Esse carvão. Esse aqui, ó. Isso aqui, tá. Não tem mais outras saídas, então significa... Então significa que temos que ir andando no mesmo caminho onde a gente estava. Tá bem. Dando uma explorada no Nether. Que é o lugar mais tenebroso de todo o Minecraft. Sabendo disso. E ainda esse Minecraft é o beta ainda também. Que tem escudo. Que tem tudo. E é o Minecraft ainda com mods também, né? E eu acho que esses mods... Vai por causa que esses mods que estão travando o celular. Então, assim, mais montura. E por aí, algum desses episódios do meu. Eu acho que eu vou fazer uns vídeos com... Isaac, e com os outros por aí. Agora continuaremos. E agora vamos matar aquele homem porco zumbi ali que está na nossa frente. Piu. Entrou. Ai, por que eu sempre bugo o meu jogo? Piu. Tá, corre. Sim, uma armadura de diamante. Opa, troquei da minha besta, cara. O porco zumbi está raivoso, hein? E já matei já o bicho. Olha, bem. O level 2000 é o mais forte que tem, né? Tá, vamos ver por aqui. Opa, tem mais explorações por aqui, mano. Tem mais explorações para a gente dar uma explorada. Tá, vamos continuando dando mais... Mais... Explorações nesses lugares aí. Que se chama o mundo do Nether, né? Vamos ainda continuar dando uma explorada. Vamos explorar aqui debaixo. Vou começar pelo debaixo. Oh, não! Um bicho desde aí. Perco o arco. Mira, mira, mira! Meu nome! E eu mirando no meio. Agora com uma chadada. Que eu não sei. Opa, o Wither. Defesa, defesa, defesa e comer ao mesmo tempo. Tomei o meu suor. Tô travando demais, tudo bem. Bem, Minecraft é um jogo bem legal também, né? Para trás eu tenho um escudo. E também tem novos monstros aqui no Minecraft. Que se chama Devastador. O Devastador é aquele monstro lá que ajuda os ottaus dos aldeões malvados, puramente. Aqueles que usam machado. Mas em cima dele tem um bicho daqueles lá que tem uma besta que nem essa aqui que eu tenho, né? Uma besta. E é meio difícil ganhar a besta dele. Você precisa matar um montone de vezes um desses bichos bem parecidos com ele. E até conseguir a besta. Então vou colocar a pausa aqui. E logo, logo já vou ir para casa. E logo, logo já vou voltar aqui, né? Bem, pronto. Preciso jogar uma coisinha aqui fora rapidão. Eu queria mesmo tentar invocar um Wither. Bem, eu tenho aqui um modo aqui, ó, né? Então vamos comendo aqui a nossa belíssima maçã dourada. E vamos começar a invocar um Wither, né? Wither, né? Deixa eu ver aqui, ó. Item modificar. Quantidade de besta. Preciso encontrar o fogo. Onde? Olha, eu sou... Que legal. Eu sou cada vez mais fácil, tá? Vamos invocar o Wither, então, logo no mal-feira. Invoquei já o Wither, mano. O quê? Ah, não me diga que travou o jogo. Ah, não vai tomar no... Alguns minutos depois de voltar no Minecraft. O que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Assim, eu queria mesmo invocar um Wither pra gente voltar. E eu acho que pra vocês o jogo, por causa de mim, o mod, que eu queria abastei. Então, eu queria abastei esse mod, né? Estou começando. Já estou começando. Já vou lutar contra o Wither. Já vou lutar contra o Wither. Espera aí, Wither. Wither. Ah, não me diga que eu não tenho que colocar o Wither. Não me diga que eu não tenho que colocar o Wither. Um, três. Dois. Um. Estou falando Wither. Eu não me diga que ele. Ui. Usta. Eu acho que ele é o O... Arquite do O... Arquite do O. Eu não me diga ele. Eu já me diga ele. Eu já me diga ele. Eu tenho que me diga ele. O que eu estou indo? Eu não me diga ele, seria aqui. Comei, eu vou te agafar o. Eu vou te agafá... Eu vou te agafá... Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Eu vou arorando. Eu vou arorando. Eu não estou atingindo. Trinta, trinta, trinta Meu Deus, vamos dar a mão todo! Está travando o jogo, está travando o jogo Ah, está bom, nós vamos nos contamos Eu já paro com um cúter Vamos! Vamo! Morra, cara! Morreu! Finalmente Fica da devastated O seu jogo era grande E aí, cara, eu não vou deixar. Cuidado, 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 cuidado! Aleluia! Morto! Ótimo! Um momento. Tem que ficar fora. Assim, eu não vou deixar estrelas. Eu não vou deixar. Deixa eu colocar a pausa aqui. Então, rapidão. Vamos andar um minerando cheirinho. Olha só o que eu encontrei! Uau! Encontrei um lugar no final do mapa. Que é bem plano! Que legal! Agora tá na hora e eu voltar pra cá. Que legal! Eu não sei se ele tá aqui. Eu acho que é que é um pão. Eu lembro que é assim. Morir, morir e morir. Virou novo. Bem, o Ripple não importa, não importa. Não saiu do mundo do nada. Isso foi muito legal a luta contra o Lute. Caramba, foi bem difícil. Muito difícil a luta contra o Lute. Foi bem fácil também. Foi assim. Agora, vamos ver. Um monte a luta do Lute. Vamos ver. Um monte a luta do Lute. Tem que acreditar um áudio... O que é isso que ele não quer ficar? O que é isso? Deixa eu pegar tudo o Lute? O que é isso? Seu sequer de novo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.